Objeções que são frequentes em sua vida. Hoje eu vim aqui falar sobre três tipos de objeções que são muito frequentes em sua vida e que você usa a todo momento para dar alguma desculpa para alguma pessoa, certo? Então, você não sabe o que seria objeções? Objeções nada mais é que desculpas, certo? Organizar uma desculpa para dar para uma pessoa. Eu faço isso, eu não vou fazer isso porque eu tenho um monte de coisa para fazer em casa e hoje eu não vou ter tempo para ir até lá ou eu estou muito ocupado porque eu tenho que terminar um serviço em casa hoje. São desculpas, desculpas esfarrapadas e desculpas que você elabora com muito carinho para dar para várias pessoas, certo? Então, eu quero falar um pouquinho hoje sobre essas três objeções que em vez de você tapear ou tentar bobear uma outra pessoa, você está bobeando a si mesmo, certo? Então, acredito que você tem tempo, tem espaço para você e eu acredito que você não é uma pessoa assim, à toa, lógico, que você consegue chegar nos seus objetivos, porém eu acredito que você dá muita desculpa para não fazer várias coisas. Por exemplo, eu combinei amanhã de fazer um serviço com uma pessoa ou até de passear com tal pessoa depois do serviço, certo? Vai, tá, combinado, né? Vai chegar amanhã e a pessoa vai vir confirmar com você se caso você quer mesmo ir no lugar ou se você vai fazer mesmo o trabalho para ela. Então, pessoal, eu sei, aí você vai desanimar, você vai querer inventar uma desculpa, uma desculpa para não poder fazer aquilo, para não precisar fazer aquilo, certo? Então, vamos parar por aqui, né? Vamos parar de começar a aprender o que é desculpa, vamos começar a aprender a fazer o seu objetivo, a fazer o seu trabalho. É necessário saber saber falar sim, é necessário saber conversar com as pessoas e falar, nossa, amanhã não vai dar certo, nossa, hoje não vai dar certo, eu não queria fazer isso, certo? Eu não quero fazer aquilo, eu não vou ter tempo para fazer esse trabalho, porém, eu sei que você vai ter tempo, que você pode fazer, porém você não quer. Então, seja verdadeiro. Fale para a pessoa o que está acontecendo, conte para ela que você não quer fazer aquilo, certo? Então, hoje eu vou falar de três objeções. A primeira objeção seria não tenho tempo. Já comecei a focar nela, né, galera? Eu não tenho tempo, não tenho tempo para fazer aquilo, não tenho tempo para fazer isso, eu não tenho tempo para ser quem eu sou, certo? Isso é uma ótima resposta para você, porque você não tem tempo para simplesmente fazer o que você precisa fazer. Então, não ter tempo é uma objeção, não ter tempo é uma desculpa. Acredito que você tem tempo sim, você só não arruma. Aí você vai falar assim, Camila, eu acordo às seis horas da manhã, eu trabalho das sete e meia às dezoito horas ou às dezessete e meia, eu saio do meu serviço, eu tenho que chegar em casa, tenho que fazer comida, tenho que arrumar a casa, ou se não eu chego em casa, tenho que ir na academia, ou se não fazer uma atividade física, ou tenho outros compromissos. E aí não sobra tempo para mim, certo? Eu vou te contar. Eu também acordo cedo e eu também não tenho tempo. E eu trabalho das oito às cinco horas, eu tenho várias coisas para fazer à noite, eu tenho que limpar a casa, eu tenho que arrumar a casa, eu tenho que fazer comida, certo? Então, é simplesmente, eu não tenho tempo para fazer outras coisas, certo? Então, quer dizer que eu não tenho tempo para gravar esse vídeo? É simples assim, eu não tenho tempo para tirar um tempinho para conseguir gravar esse vídeo. Porém, não é verdade. Eu estou aqui acabando de fazer esse vídeo, de conseguir passar esse assunto para vocês. É uma objeção que é muito importante na vida de vocês, que vocês têm que dar mais valor à vida de vocês, têm que dar mais valor ao seu tempo. Viva como se amanhã não existisse, certo? É como se, ah, eu vou deixar para fazer isso amanhã. Não, galera. Faça hoje. Eu estou falando a realidade, porque eu acabei de fazer isso. Eu não ia fazer um vídeo agora, porque não dá tempo. Eu tenho várias coisas para fazer, eu já sou quase nove horas, vinte e uma horas. E eu consigo tirar esse tempo e vim falar com vocês. Eu consigo tirar esse tempo para passar um tema para vocês, para focar na vida de vocês. Porque querendo ou não, isso influencia na sua saúde, tá? Porque o que você pensa, o que você fala e o que você vive, influencia na sua saúde. Então, eu estou aqui para te ajudar a parar de dizer que você não tem tempo, certo? Ai, Camila, eu acredito que você não vai fazer nada agora e não sei o que lá. Gente, eu tenho várias coisas para fazer, então eu acredito que você também tenha. Eu não tenho filho, mas se você tem filho, você tem vários trabalhos e atividades para fazer com seu filho. Então, comece a ter tempo para você, primeiro, comece a ter um momento para se cuidar, certo? Não é apenas ir no cabeleireiro, arrumar o cabelo ou comprar uma roupa. Comece a ter tempo para cuidar da sua saúde. Comece a ter tempo para estudar. Sim, tira o momento que você está aí no WhatsApp, no Facebook ou no Instagram. Abra o seu Google e procure artigos científicos, procure coisas boas. Ou mesmo no Instagram, procure ver informações boas, assim como as minhas informações. Mas eu estou falando de verdade, procure a cuidar da sua memória também, porque isso já ajuda a prevenir o Alzheimer, sabia? Você ficar sempre ativo, ficar sempre atento. Então, isso já ajuda bastante. Procure querer fazer alguma coisa. E também a cuidar da sua própria saúde, que seria fazer uma atividade física, que seria cuidar da sua alimentação, que seria controlar a sua glicemia, certo? Então, eu acredito que essa desculpa esfarrapada de eu não tenho tempo, gente, dá para fazer tudo e ainda ir dormir 11, 11 e meia, tá? Ao passar até a meia-noite, mas dá para você fazer, certo? E dá para você descansar. Agora, se você acorda muito mais cedo, faça as coisas adiantadas para você conseguir dormir mais, porque é importante também dormir pelo menos 8 horas de sono, certo? Então, eu espero que vocês estejam entendendo que você, a partir de agora, tem tempo para fazer o que você quer, o que você pode e você vai ter tempo para cuidar da sua saúde. Então, você vai tirar uma horinha para ir na academia, vai fazer uma atividade física. E qual é a importância de tirar uma horinha? Não é a importância de emagrecer ou de ganhar massa muscular ou de qualquer coisa. Gente, fazer uma atividade física, uma academia, te dá disposição, você faz o seu dia ficar melhor. Então, pratique a atividade física, ele realmente vai te ajudar a ficar mais exposto. No começo, na primeira semana, vai doer, você vai ficar com preguiça, mas vai fortalecendo, vai ficando firme e forte, que você consegue, você acostuma e seu organismo acostuma. Depois, você não consegue ficar sem aquilo, certo? Então, você vai ter tempo para fazer o que você quiser. Você vai ter tempo para fazer o que você puder para cuidar da sua saúde. Então, divida seu tempo, planeje seu tempo, faça metas para o seu tempo. Ótimo, né? Então, planeje os seus horários para você conseguir fazer tudo em um dia, certo? Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. A segunda objeção seria a minha família não me ajuda. Então, o que seria a minha família não me ajuda? Primeiro que a gente vai entrar agora na sua alimentação, certo? Acabei de falar que você não tinha tempo. Então, isso entra muito no seu tempo, porque a sua família consome o seu tempo. A sua casa consome o seu tempo, o seu trabalho consome o seu tempo, seu almoço, sua janta, tudo consome o seu tempo, até para dormir, certo? Então, a minha família não me ajuda a arrumar meu tempo. Ótimo. Então, vamos parar de colocar essa desculpa na sua família, certo? Você consegue organizar seu tempo e consegue ajudar a sua família ao mesmo tempo, tá? E a minha família não me ajuda? Eu quero dizer que a sua família não te ajuda na sua alimentação, certo? Que seria no seu plano alimentar, que você tem que fazer uma reeducação alimentar pelo fato de você ter uma diabetes ou você ter um colesterol ou você não ter nada e quiser ser sadio. Você vai colocar primeiro, falando que a sua família não te ajuda pelo fato de você mesmo não conseguir chegar no seu objetivo, certo? Por você não conseguir ser certinha e fazer acontecer. Então, eu acredito que se você começar a parar de falar que a sua família não te ajuda, seu marido não te ajuda, seu namorado, sua filha não te ajuda, você não vai começar a fazer aquilo que você precisa. Então, a meta que eu disse atrás, também, em outros vídeos, quer dizer, que você teria que começar a tirar o açúcar, você que é diabético, teria que começar a tirar o açúcar, não venha falar que a sua família não vai te ajudar pelo fato deles comerem na sua frente e você ficar com vontade e pronto, você vai comer. Gente, se você tem um ponto principal, se você quer cuidar da sua saúde, se você tem um objetivo de melhorar a sua vida, você vai tirar o açúcar, certo? Você vai tirar o doce, que foi o primeiro passo que eu fiz, que eu falei pra vocês fazerem, certo? Então, você vai conseguir tirar o açúcar, você vai conseguir planejar o seu tempo e vai conseguir se alimentar melhor pelo fato de você não sentir mais vontade, porque em 15 dias em diante, você, eu mesmo, a sua paladar já vai acostumando a ficar sem aquele doce. Seja persistente, porque vai dar vontade, porém, eu sei que sua família não vai te ajudar, eu sei que vai ter o irmão ou o marido mesmo, vai chegar com uma barra de chocolate na sua frente ou qualquer coisa super doce que você não pode comer e vai comer na sua frente. Isso é tipo o diabinho atrás de você, mas eu sei que você é persistente, que você quer cuidar da sua saúde e que você vai conseguir, certo? Então, eu espero que você entenda que é importantíssimo cumprir as suas metas e seus objetivos. Então, não deixar a sua família não te ajudar. Vamos colocar um... para parar esse impasse, vamos colocar uma meta aí. Vamos começar a converter a sua família, certo? Vamos começar a fazer a sua família te ajudar. Então, fazer a sua família a seguir seus passos e não é porque a outra pessoa não tem diabetes ou não quer uma saúde perfeita, ela pode se alimentar com o que você está comendo, principalmente nas refeições principais, que você vai fazer um frango, uma carne, uma batata doce ou uma mandial cozida, enfim, várias coisas que tem de opções. Então, eu sei que se você fizer, a sua família vai comer junto com você. E coloca uma regra das pessoas se alimentarem desses doces ou longe de você ou no final de semana só. Claro que isso é importante, a pessoa comer só no final de semana. Porém, eu sei que eles não vão comer. Então, converse com a pessoa, faça a cabeça dela, para ela começar a diminuir essa quantidade de açúcar pelo fato de não fazer mal só para a diabética, fazer mal para todos. Então, se a pessoa se alimentar corretamente, ela não vai ter o problema de ter que, algum dia, ter alguma doença, certo? Então, eu espero que isso ajude você a ter uma conversa melhor com o familiar seu. Sim, que no final de semana você pode liberar um pouquinho ou alguma coisa que você queira comer, mas no seu caso diabético seria melhor o dietético. Porém, se você está com muita vontade, come um pedacinho e pronto. Mas, faça a sua família entender que você precisa daquilo, você precisa de comer direito, precisa de ter um espaço para você e que eles têm que te ajudar, certo? Então, primeiro que a objeção é sua família não vai te ajudar, então isso é uma objeção. Então, você não coloca isso em primeiro lugar, você coloca que você vai conseguir e você vai conseguir mesmo tendo sua família junto, certo? Tem gente que mora sozinho que é muito mais prático, que é muito mais fácil, não acontece essas coisas polêmicas, né? Agora, tem gente que mora com os pais, irmãos, ou tem gente que tem filhos e que já acostumou a criança comer bobeira. Então, é complicado, eu sei que é complicado, mas eu sei que você consegue também. Então, coloca esse passo para todos, para todos começarem a fazer essa alimentação correta junto com você a te ajudar, certo? Que isso não seja um impasse para você conseguir chegar ao seu objetivo, que isso seja apenas uma conversa para você poder ajudar o próximo e se ajudar, certo? Então, eu espero que você tenha entendido na parte da minha família não me ajuda. E o terceiro, não sei dizer não. Então, pode ver que está tudo interligado. Gente, você não sabe dizer não? O que é dizer não? É como se a gente não soubesse falar não para uma criança, certo? Então, essa criança, ela está afobada, ela está pedindo, pedindo, pedindo um doce e você está no lugar e você não consegue falar não. Então, todas as vezes que você chegar em um lugar que tiver aquele doce ou tiver alguma coisa muito gostosa que ela vai querer, ela vai pedir para você, vai chorar, vai espermear e você vai ter que falar sim e vai lá comprar um doce. Então, para você entender o que é falar não, é falar não para uma criança, certo? É você falar não para você mesmo. Falar assim, não, hoje eu não posso, hoje eu não vou comer, hoje eu não quero. Hoje vai ser tudo mais leve, mais saudável, certo? Você começando a parar de falar um sim para as pessoas e começar a falar um não, vai ser bom até para você. Isso vai fazer bem até para você. Então, eu espero que você tenha entendido o que é não dizer não. Eu estou querendo dizer para você que é para aprender não dizer não para as pessoas mesmo que você vai sair e que vai precisar, vai te oferecer um doce ou, por exemplo, você vai no aniversário de criança e lá tem todos os doces que você não pode comer. Então, você vai ter que começar a aprender a falar não, porque isso vai fazer um bem danado para você. Porque se você começar a comer todos os doces que estão na festa, a sua receita vai lá nas alturas. E eu estou focando só em doce pelo fato de ser o foco do diabético, certo? Ser o que a pessoa não pode mesmo. Então, a gente foca no que ela não pode para ela entender, certo? Para você entender. Então, eu sei que dizer não para esses doces não é fácil, né? Mas dizer não ou dizer sim para a sua saúde é fácil. Dizer não para a sua saúde é fácil, né? Porque você pensa mais no seu olho e na sua vontade do momento do que você pensa na sua saúde do futuro, certo? Então, o principal é saber controlar. Saber dizer não nos momentos certos e saber controlar. O que seria saber controlar? Saber controlar as quantidades que você come, saber controlar o que é preciso, o que é mais saudável. Saber fazer o que você precisa. Fazer várias marmitinhas. Já é o principal, já ajuda bastante para você conseguir dizer não para outras pessoas. Porque daí você vai chegar, você vai começar mais metade antes de ir para a festa e já vai chegar satisfeito nessa festa. Vai chegar já com a satisfação lá, já bem, enfim. E só vai ter uma vontadezinha de comer um bocinho. Então, faça isso antes também. Como uma fruta com canela ou, se não, um doce dietético mesmo. Ou se você é muito doceiro, a gente tem várias receitas que eu vou estar disponibilizando para vocês, para vocês conseguirem comer bem e comer saudável. E com educorantes que sejam bons para vocês. Porque o adoçante, que seria o açúcar natural, não é bom para vocês. E para as pessoas normais, que mesmo que não tenham diabetes, aprendem a falar não também. Certo? Hoje tem festa de aniversário, hoje é quarta, tem festa de aniversário. Amanhã é quinta, tem uma outra aniversária. Não sabem onde vai sair para comer e no domingo também. E aí, o que eu faço? Então, galera, é escolhas, é saber falar não e é saber se comportar no lugar. Então, se você souber se comportar no lugar que você está, você já auto se ajuda, certo? Você auto se controla. Então, fique mais em casa, pelo menos durante a semana, para você conseguir comer o que você quer. Não venha falar que à noite você vai ser compulsiva, porque você não sabe o que você está controlando durante o seu dia inteiro. Então, controle o seu dia que você consegue controlar a sua noite, certo? Então, só para você entender o que é não sei dizer não, tá? Então, seja uma pessoa que saiba dizer não, que saiba controlar a sua alimentação e que saiba controlar a sua boca. Só para falar mesmo e ir para comer, tá? Espero que vocês tenham entendido. E essas objeções, gente, elas são muito frequentes na vida de qualquer pessoa. Elas são frequentes para mostrar que a pessoa é muito sensível e ela é muito influente, tá? Então, se você está em um lugar e a pessoa pede alguma coisa, você fica com vontade e você vai pedir aquilo. Para mostrar que você é muito sensível por você estar em um lugar e a pessoa fez aquilo e você não quer deixar de comer. Ou porque você nem está com vontade, mas você não sabe dizer não para a pessoa e falar ah, eu não posso comer ou eu não quero, não precisa, certo? Por isso que essas objeções são muito importantes. Existem mil e umas objeções, certo? Existem mil e umas desculpas que são, isso são basicamente desculpas. Você precisa aprender a parar de dar desculpas, a parar de querer se pisotear, se dar desculpas, certo? Então, comece a falar a verdade, comece a ser uma pessoa mais verdadeira, porque pelo fato, não estou querendo dizer que você não é verdadeira, mas você começa a ser uma pessoa melhor a partir daí. A sua saúde começa a melhorar porque a sua saúde mental já começou a melhorar, certo? Então, se você tem um controle psicológico primeiro, você tem um controle de alimentação pela boca, controle do coração, tudo a partir daí. Então, o foco do diabético nada mais é que tirar um pouco do doce da sua vida, né? Então, se ele tiver uma objeção, se ele tiver... Não, se ele não tiver uma objeção, não. Se ele tiver um princípio, uma atitude e um planejamento, ele consegue. Então, você que é diabético, você consegue qualquer coisa a partir do momento, metas em sua vida, se você queira alcançá-las, certo? Então, se você começar a falar, eu não tenho tempo, isso já quebra tudo. Então, começa a dizer, eu tenho tempo, eu vou conseguir fazer. Eu vou arrumar um tempo. Deixa eu só sair do meu serviço que eu vou fazer tal coisa e eu arrumo meia horinha para fazer aquilo, certo? Deixa eu só organizar o meu dia que eu já te falo o horário e o momento que eu vou conseguir fazer isso. Agora, se o seu dia estiver muito apertado, realmente, você não tem tempo. Mas eu sei que sempre sobra um tempinho. Então, se você tiver com o coração aberto e querer mesmo fazer aquilo que você precisa fazer, você vai arrumar um tempo para você. Então, seja persistente no seu tempo, não perca tempo com outras coisas, arrume tempo para as pessoas e arrume tempo para você, para a sua saúde. e ajude a sua família a começar a parar de falar que ela te atrapalha. Ajude a sua família a começar a viver uma vida melhor assim como você já vive. Ajude a sua família a ser pessoas melhores assim como você. Assim, elas vão conseguir te ajudar na alimentação, na sua vida e no seu tempo, certo? Ajude a sua família. Você mesmo vai estar ajudando a si mesmo e a sua família. E não sei dizer não seria você aprender a dizer não. A dizer não para o seu filho, a dizer não para o seu marido, a dizer não para outras pessoas. A dizer não para as pessoas que são importantes para você e que estão te oferecendo algo muito importante para você. Mas, nesses momentos, você não precisa totalmente dizer não. você pode ser flexível. Então, aprenda a ser flexível, galera. Vocês sabem o que é ser flexível? É ser uma pessoa que sabe a hora certa, certo? É ser uma pessoa que consegue chegar e fazer aquilo na hora certa. A fazer aquilo no momento certo. A ser flexível porque ela vai saber a quantidade que ela vai poder comer. Ela vai saber o que ela pode comer, o horário que ela pode comer e o momento, certo? Então, se você for uma pessoa flexível, você já ajuda meio mundo e você ajuda a si mesmo e controla a sua saúde. Então, se você for uma pessoa flexível, você já ajuda a ser flexível. Então, se você for uma pessoa 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 flexível.